Eu quero te encontrar No mesmo lugar onde tudo começou Pra deixar rolar, rolar essa emoção Nessa vibração, o som da atitude bate o meu coração Eu vou te ver, vou te encontrar No Ceará Music, Ceará Music Eu vou te ver, vou te encontrar No Ceará Music, Ceará Music Eu tô na boa, eu tô na paz E cada vez mais eu quero te encontrar Viva com o carinho Vou curtir essa festa pra valer Como todo braço, já eu também vou Vem que a moçada já chegou No Ceará Music, Ceará Music Se eu for te ver, vou te encontrar No Ceará Music No Ceará Music Eu tô na boa, eu tô na paz E cada vez mais eu quero te encontrar Viva com o carinho Vou curtir essa festa pra valer Como todo braço, já eu também vou Vem que a moçada já chegou No Ceará Music, Ceará Music Eu vou te ver, vou te encontrar No Ceará Music No Ceará Music Eu quero te encontrar No mesmo lugar Onde tudo começou Pra deixar rolar Rolar essa emoção Nessa vibração O som da atitude bate o meu coração Eu vou te ver, vou te encontrar No Ceará Music No Ceará Music Eu vou te ver, vou te encontrar No Ceará Music No Ceará Music Eu tô na boa, eu tô na paz E cada vez mais eu quero te encontrar Viva com o carinho Vou curtir essa festa pra valer Como todo braço, já eu também vou Vem que a moçada já chegou No Ceará Music No Ceará Music Eu vou te ver, vou te encontrar No Ceará Music Ceará Music Eu vou te ver, o Ceará Music Ceará Music 10 anos aí, carinho Parabéns para o Ceará Music Eu vou na boa, eu vou na paz Eu tô aqui no Ceará Music Eu tô adorando Ceará Music 10 anos Muito obrigado por tudo isso Ceará Music Ceará Music Como todo braço, já eu também vou Vem que a moçada já chegou Ceará Music Ceará Music Eu vou te ver, vou te encontrar Ceará Music Ceará Music Eu tô na boa, eu tô na paz E cada vez mais Eu quero te encontrar Viva com o Ceará Vou curtir essa festa pra valer Como todo braço, já eu também vou Vem que a moçada já chegou Ceará Music Ceará Music Eu vou te ver, vou te encontrar Ceará Music Ceará Music Eu quero te encontrar No mesmo lugar Onde tudo começou Pra deixar rolar Rolar essa emoção Nessa vibração Em som da atitude Bate o meu coração Eu vou te ver, vou te encontrar Ceará Music Ceará Music Eu vou te ver, vou te encontrar Ceará Music Ceará Music Eu tô na boa, eu tô na paz E cada vez mais Eu quero te encontrar Viva com o Ceará Eu vou te encontrar Vou curtir essa festa pra valer Como todo braço, já eu também vou Vem que a moçada já chegou Ceará Music Muito obrigado Ceará Music É onde eu vou te encontrar Ceará Music Ceará Music Eu tô na boa, eu tô na boa, eu tô na boa 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 Eu tô na boa, eu tô na boa